Tá preparado, Krenedix? Tô preparado Quem é o assassino? Já sabe quem é o assassino? A Nurse Pelo barulho, já sei que é a Nurse Ele foi em mim, tá ligado? Já sei quem é, passou do meu lado aqui ó Eu tava abaixado no mato No mato ela nem me viu Ainda bem, né? Ouça a sobrancelha Eu atirei a mão do mouse E tá fazendo dinheiro pra você sobrancelha O Levi tá quieto Gerador Ah Tá concentrado, né? Ah Tá concentrado, né? Ah Tá concentrado, né? Já percebi Ah Dá uma frição, né? Tô escutando só o coração bater forte O bom é que tipo assim Se você tá fazendo gerador Você solta o mouse Tipo no... E o... Coisa não estoura, tá ligado? Pelo amor de Deus, não pensou? Pelo amor de Deus, não pensou? Boa, já fizeram gerador Não pensou? Meu Deus do céu Toda vez vem um negócio pra apertar espaço aqui, cara A pressão Ah, agora ela acertou Ah Agora ela acertou E aí Eu tô quase terminando Eu tô quase terminando Eu tô quase terminando A lava de você Caralho, eu me curei na cara dela, mano Broda Não tem nem nenhum E aí você fala da educação, coração Oi, ela aqui, ó Tem uma menina aqui comigo De rua e cabelo vermelho E aqui dá pra escutar Eu tava rindo Nossa senhora, eu quase perdi Ela existiu de mim, ela existiu de mim Por que? Não existiu não, ela tá daí Vai dar tudo certo Oi, gente Quase Vai dar tudo certo Parece que esse pessoal aqui Tipo, o personagem que a gente usa tem curso de Me... mecânico, né? Mecânico não, de... De eletricismo Ué, é só fazer já? Continua atrás de mim, né Nesse caso Ela tá atrás de ti ainda? Aham Peguei um kit aqui Como se não houvesse a maía, mano Ela tá pegando Opa, já terminou aqui já. Falta só um gerador, falta só um gerador. Ah, agora... Agora vacilei. Nossa, mano. Ô, Levi, tu tá no espeto? Eu vacilei e ela vacilou também. Tá no espeto, Levi? Ela sai de mim, rapaz. Ela sai de mim, sai de mim. Escondei aqui na moita, filho. Talvez ela não me ache. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, ela passou do meu lado. Ela é no pelo 4G, não 3G. Dá bem que ela não me viu. Cara, eu não sei como ela não conseguiu me viciando com a minha camisa vermelha, tá ligado? Não verde. Essa aí tem um problema sério com a visão, viu? Fica porra. Hã? Namorando. Caramba. Tem alguém aqui, quer ver? Poxa, quem ia seguir tu, quer ver? Ficou, cara? Ah, chegou mais um. Claro, ela vem. Ela sai de lá na... Valeu! Ela sai de lá da casa do caramba pra errar aqui. É fome, mano. Tomara que dê tempo, né? Tá, mas você liguei a não pela própria. É, deve tá nervosa. Ela deve tá nervosa. Ó, deu que dá pra escutar. A gente tem que se separar, tá ligado? Acabou no gênero. Cadê o Levi? 3, 2, 1. Cadê o Levi? A Levi tá em silêncio. Cadê a minha menina? Tá continuado, mano. Cadê ela aqui? Faz um portão aqui. Faz um token aqui. Eu tenho um portão aqui, velho. Tomara que ela não esteja aqui perto. Espeitou aqui perto. Opa! Abriu no outro portão. Ó, vou abrir um portão aqui, ó. Deixa eu não abrir no... Ah, pode abrir. Tô abrindo o outro também. Tá abrindo o outro também? Amiga, se vocês verem em mim, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Realmente, né? Que essa boneca tua é ágil? É, falo que você passou vergonha, amiga. Tá abrindo o outro também. Tá abrindo o outro também. Vocês estão entrando no outro portão? Eu estou, ela tá curando. Oxe, vocês aqui. Vem cá, deixa eu te curar, Levi. Vem cá. Vem me curar. Tá ficando doido aí. Vem cá, vem cá. Ih, não, tu não. Me cura pro quê? Vem cá. Ah, tu tá abaixado. Tá parecendo que tá doente. Vamos debochar da cara dela. Cadê ela? Cadê o Kenny? O Kenny já saiu, Kenny? Ela tava nem mim. Cadê você? Já passou? Já. Não tem ela e consegui abrir ainda. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tadinha, cara. Fique com pena de deixar ela aqui sozinha. Tadinha, fiquei com pena, mano. Meu Deus, filho. Tadinha. Daí que dá pra... Escutar o gritinho. Andei no chato, GG. Andei no chato, GG. Comida, já parto. Passei. Caraca, mané. Achei que ela ia vir mais rápido. Demorou muito ela. Tá brincando com ela ainda? Ah, não. Deixa eu ver se ela vale o chato. Ele que mandou GG. Exec. Obrigado.